Música As famílias geram ódios e amores, vitórias e derrotas, saudades e rancores. Por isso as histórias familiares são um dos mais importantes temas da literatura, desde os tempos de Cain e Abel. Quando o tema família apareceu na literatura universal, foi Cain e Abel? Bom, é um tema tão antigo quanto a escrita, ele é anterior à escrita. Eu acho que, vamos dizer que o romance familiar, as histórias familiares surgiram com as narrativas orais, mas foram importantíssimas para a literatura, para a tragédia grega, por exemplo. Os grandes clássicos gregos, a tragédia grega, falam de traições, de poder, mas relacionados também ao amor, mas relacionados, vamos dizer, com a família. Um exemplo que muita gente conhece, ou o mais conhecido, é a tragédia de Sófocles, o Édipo Rei. Um ambiente de paixões, de traições, mentiras, de enganos, isso está nas tragédias gregas, está depois presente na obra de Shakespeare, onde as relações familiares também são importantíssimas. E, embora o romance, vamos dizer, ocidental, romance enquanto gênero não surja diretamente das narrativas épicas, nem das tragédias shakespearianas, ele tem alguma coisa, do ponto de vista temático, a ver com essas origens da literatura. Mesmo nos contos orientais, no livro das mil e uma noites, o tema familiar, das relações familiares, é muito comum. E sempre passa pelo ciúme, pelo poder, pela traição, no centro, vamos dizer, dessas tragédias ou desses dramas, mas está a paixão, alguma coisa misteriosa envolvendo laços familiares ou laços de amizade. Uma família funcional, uma família feliz, pode render um romance? Uma família feliz não pode inspirar um bom romance. O que o escritor deve fazer, se ele for esse felizardo, de pertencer a uma família perfeita, eu não acredito nisso, mas não pode ser que existam famílias perfeitas, mas ele tem que romper com essa harmonia, pelo menos na imaginação dele, e criar, vamos dizer, eu não digo personagens psicóticos, não precisa ir tão longe, mas personagens problemáticos, personagens que vivem, que vivenciam dramas interiores, ou, enfim, isso depende muito da imaginação do escritor. A literatura depende muito da imaginação. Eu acho que a força, a força, vamos dizer, motriz da literatura é a imaginação. E a imaginação tem a ver com a experiência de vida também, de cada um. Então, você pode nascer e crescer numa família de bons modos e bons costumes, muito educada, sempre feliz, uma família que se reúne aos domingos para falar sobre amenidades ou sobre a família, a visão da família na obra de Aristóteles, enfim. Você pode pertencer a essa família perfeita e escrever um drama familiar, porque os romances não são narrativas açucaradas. O romance nada tem a ver com autoajuda. Quando você constrói uma família nos seus romances, quanto você usa de imaginação e quanto usa de memória? Quando eu escrevo, eu acho que já passou tanto tempo daquilo que eu conto que a memória já é imaginação. Mas eu procuro desvincular, vamos dizer, o que eu vivi na minha família, o que eu vi, a minha experiência pessoal direta, estou falando direta, as minhas narrativas. Então, eu acho que praticamente todos os meus, todos os personagens são inventados. Alguns são muito mais, vamos dizer, estão muito mais longe da minha vida e das pessoas que eu conheci. Mas alguns dos personagens, por exemplo, eu poderia reconhecer como alguém da minha família. Por exemplo, o Ralindo, Dois Irmãos, é um personagem, isso eu não tenho nenhum problema em falar, que foi inspirado pelo meu pai. Mesmo porque meu pai tinha acabado de morrer quando eu comecei a escrever o Dois Irmãos. Outras personagens são inspiradas em personagens de outros romances, também de pessoas que eu convivi e também personagens de outros romances. Isso aconteceu com a Domingas, do Dois Irmãos. Enfim, eu acho que não é bom você construir um personagem pensando numa pessoa, ou pensando numa única pessoa. Eu acho que a questão da, vamos dizer, a imaginação, ela exatamente expande o que há de certeza na memória, se é que há certeza em alguma lembrança. Será que no Brasil o Nelson Rodrigues não conseguiu uma virada, o tratamento da família? Sim, mas como dramaturgo, né? Sim, eu acho que ele captou, eu acho que ele interiorizou, assimilou, como nenhum dramaturgo brasileiro, vamos dizer, as mesquinharias, as taras, o sofrimento, as traições, enfim, toda uma gama de sentimentos humanos que não pertencem só à classe média. O mundo dele é, vamos dizer, esse recorte de uma classe média, de uma classe média baixa. Mas eu acho que isso está em Shakespeare também. Isso está na grande dramaturgia, nos grandes dramaturgos, está no grande teatro, nas grandes narrativas. Ele estava falando da virada para a modernidade, eu acho que ele captou exatamente esse momento de inflexão da sociedade brasileira, da modernização da sociedade brasileira. Na literatura brasileira, você não acha que é um tema tão fundamental, que todo mundo sofre? Irmãos e pais, principalmente, que são os nossos primeiros inimigos. A gente não devia ter mais histórias contando isso, explorando esse tema? Eu acho que sim. Eu acho que é um tema que podia ser muito mais explorado, muito mais... Inclusive, mas eu acho que a contingência no Brasil, a vida, as circunstâncias da vida brasileira, parece que quase forçam, ou obrigam, ou conduzem muitos escritores a falar da violência e a escrever uma espécie de literatura que não passa pela subjetividade, que não passa pela reflexão ou por um tipo, vamos dizer, de abordagem mais reflexiva. em que os sentimentos também estejam implicados. Você consegue ver um marco onde teve uma grande mudança no tratamento da família, na ficção, seja um escritor ou um tempo? O grande... Eu acho que um dos... uma das grandes viradas da literatura a meu ver foi a obra de Proust, Marcel Proust, porque ele fala da família, mas ele está falando de toda a sociedade francesa, porque aí é, vamos dizer, uma família imensa, é uma família tentacular, que envolve também amigos, que envolve uma nobreza decadente, que envolve uma burguesia já em ascensão, quer dizer, ele parte, vamos dizer, é como se aquele... aquelas primeiras páginas, que são dezenas de páginas, do primeiro romance, até chegar ao beijo materno, né, essa... esse desejo de ser beijado pela mãe, essa alucinação em torno desse... dessa espera, esse sonho em torno dessa espera, se espraiar-se por toda a sociedade francesa, quer dizer, há aí um... vamos dizer, um... um romance de fato ambicioso em que ele parte do núcleo familiar, da empregada, do pai, da mãe, da avó, da tia, né, até chegar a uma, vamos dizer, a uma... releitura inventiva de toda uma época. Isso eu acho... eu acho incrível, porque já não é mais um romance fechado, um drama familiar, vamos dizer, bem delimitado, como era o romance francês do século XIX, né, é uma... é uma... uma espécie de máquina narrativa que se expande ao infinito, né, e com todas as suas, vamos dizer, a sofisticação e comentário sobre arte, arquitetura, linguagem, poesia, tudo, teatro. Então, é... e depois da leitura de Proust, você fica um pouco deprimido, porque o que fazer depois disso, né, como se lê Grande Sertão Veredas, né, o que fazer depois disso, né, é horrível, é horrível, eu demorei, eu acho que eu passei dez anos pensando se não teria sido melhor lá abandonar tudo, é... são obras inibidoras, né, que tem grande, vamos dizer, poderosas do ponto de vista da linguagem, de tudo, e talvez por isso também eu escreva pouco, né, porque não vale a pena. Marcel Proust nasceu na França em 1871, a morte da mãe, quando ele tinha 34 anos, fez de Proust herdeiro de uma fortuna razoável, com a saúde delicada, ele se isolou da convivência social, para se dedicar exclusivamente a criação de Em Busca do Tempo Perdido, seu romance é tido como um dos mais importantes de toda a história da literatura, um termo muito usado para descrever sua obra de sete volumes é monumental, não pelas suas 3.500 páginas, e sim pelo gigantismo da proposta literária de Proust, dissecar a relação do homem com o tempo e com a memória, mas ele não fala da memória voluntária, feita de lembranças cotidianas que caem no esquecimento, fala de nacos de memória que podem esperar por muito tempo até que reapareçam como poesia. Um dos grandes clássicos da literatura infantil brasileira é Bisabia Bisabel de Ana Maria Machado publicado pela Salamandra. Trata-se de um livro que foi publicado em 1981, é um sucesso até hoje. A história é uma história que se desenvolve entre três gerações, a bisavó e a bisneta da nossa personagem, uma bisneta, obviamente, imaginária. A história é da Isabel, Abel, uma menina de 10 anos, extremamente inteligente, inquieta, curiosa, que está vivendo o seu momento de puberdade e que encontra num determinado momento uma foto da sua bisavó. A partir do encontro dessa foto, ela começa a fazer uma série de descobertas dos antepassados e do que era a figura dessa bisavó na família. E, a partir daí, ela começa uma conversa e um diálogo de gerações, porque ela vai inventar essa bisneta. E, durante todo o processo do livro, a discussão é exatamente entre esse presente da Bel, o passado dela com a bisavó e aquilo que será o futuro dela a partir da bisneta. É um livro extremamente delicado, delicioso de ser lido. Ana Maria Machado, nesse momento, faz um livro com uma linguagem muito solta, muito informal, com um ritmo delicioso no sentido de realmente seduzir os jovens leitores. E, na verdade, todo esse diálogo que se estabelece no plano imaginário, tanto em termos de passado como de futuro, acaba sendo todo o processo de autoconhecimento da Bel, que nessa conversa, nessa conversa com a bisavó e nessa projeção de futuro, ela acaba se autoconhecendo e passando por esse momento delicado, que é a questão da puberdade e a passagem da infância para a adolescência. Então, é um livro muito rico que traz uma discussão excelente e que põe a questão da família no centro. É um livro delicioso de ser lido. Bom, às vezes eu trabalho aqui, nesse escritorinho, mas, com frequência, eu trabalho fora de casa numa edícula, numa casinha, nos fundos, e passo o dia lá. Eu tenho dois filhos pequenos e barulhentos, como toda criança, são filhos, são meninos que jogam futebol aqui, fazem maior zona, maior bagunça e eu tenho que cair fora porque não dá para se concentrar, não dá para escrever, não dá para ler, solicito o tempo todo. Então, eu caio fora de manhã cedo. Bom, eu escrevo à mão, depois eu passo a limpo para o computador, depois eu imprimo, corrijo o texto impresso, mas, para começar a escrever, eu tenho que ter, vamos dizer, a estrutura do romance na minha cabeça, eu tenho que já ter armado, vamos dizer, os conflitos, o nó dramático, alguns personagens já tem que estar mais ou menos configurados e, antes disso, eu não consigo começar a escrever. Eu acho que, eu gosto de escrever, eu acho que a literatura e a arte, de um modo geral, ela é uma espécie de desequilíbrio, de traduz, expressa uma insatisfação. Nesse sentido, enfim, eu acho que ela é uma ruptura, vamos dizer, com certas coisas muito estabelecidas, muito equilibradas, é um rompimento de um certo conformismo também, mas o que me move mesmo é o desejo de escrever, é o, vamos dizer, o desejo de imaginar, a vontade de, não apenas de contar histórias, porque isso, a literatura não depende apenas das histórias, mas depende, sobretudo, da forma de se narrar, da forma literária. Então, eu acho que o dia que eu não tiver mais vontade, que eu não for mais movido por esse desejo, por essa paixão, eu, claro que eu vou parar de escrever. Não vale a pena escrever só para publicar. Família não é uma questão de sangue, mas de destino, não dá para escolher. Essa é uma citação do primeiro capítulo do livro O Atlas do Amor de Laurie Frankel. É um livro que vai te ajudar a refletir um pouco mais sobre a vida, o universo e tudo mais, mas sempre pensando naquelas decisões que nós temos que tomar mesmo não querendo. Aqui nós vemos a história de três amigas, Jill, que se vê grávida durante o curso de pós-repeduação e abandonada pelo namorado que não quer ser pai naquele momento, Kate, que é uma mormon que está à procura de um marido, e Jane, que é a nossa narradora e é quem tenta colocar ordem em toda essa zona. Apesar de fazer vários cronogramas e tentar organizar toda a rotina delas para cuidar de um bebê e fazer a pós-graduação, obviamente tudo aquilo que faz muito sentido na teoria não faz tanto sentido assim na prática. A narrativa dela flui é como se conversássemos com uma velha amiga, uma conversa prazerosa e familiar, como uma tarde na varanda e uma longa história detalhada. A narrativa é leve, sem muitas alegorias e metáforas, mas em contraponto nós temos muitas viradas dramáticas. Acompanhamos por todo o livro os altos e baixos das dificuldades e felicidades que só a proximidade e a intimidade de dividir um cotidiano e uma rotina trazem. Aos poucos essa família inusitada acaba conquistando a gente pelas conversas inteligentes e engraçadas e os jantares de domingo que cada vez mais recebe novos convidados. A personagem com maior destaque pra mim, com certeza, foi a avó de Jane, que é uma dessas velhinhas muito sábias que ao olhar pra você já sabe o que você está pensando e consegue dizer algo sobre o seu futuro. Ela é uma dessas velhinhas que cuida de todo mundo ao seu redor, inclusive da neta que mora longe, mesmo assim ainda tem tempo de cuidar de toda a família, do porteiro, dos vizinhos e todo mundo mais. Enfim, é um livro com muita reflexão sobre decisões a ser tomadas e decisões que são impostas a nós pelas circunstâncias e mostrando que família é aquela que permanece ao nosso lado no momento em que mais precisamos, independente do resultado dessas decisões. Um outro ponto que me agradou muito em toda a narrativa foram as constantes conexões que a Jane faz com as aulas que ela está dando de introdução à literatura para seus alunos no curso de verão. Essas conexões são feitas através de análises de teoria narrativa. Ela vai fazendo a análise durante a preparação das aulas e aproveita e analisa a sua própria rotina. Ela acaba identificando que a própria vida dela acaba meio que se tornando um clichê se for analisar a grosso modo. Enfim, o Atlas do Amor é um desses contos sobre a vida e a família. Ele apareceu lá a primeira vez, leu, leu, levantou, despediu dos pais, das crianças e foi embora. Poxa, não vendia um livro. Aí ele anunciou no Diário de São Paulo outra vez, que dizia tal, às tantas horas eu estarei na livraria, blá blá blá. Encheu quase de criança lá e os pais todos acompanhando. E antes dele começar a ler, eu botei a mão no ombro dele assim, falei, senhor Lobato, senhor faça a vó. Antes, depois que o senhor terminar de ler os seus livros aí pela galatada e aproveitando que os pais estão aqui, fica mais um pouco e vamos vender os seus livros e o senhor aproveita e autografa os seus livros. Sim, hein, garoto? Autografando era 2% em cada livro que vendia, de comissão, né? Nós ficamos amigos quase do Lobato. Aí ele passou sempre a ficar mais e autografar os livros. Mauri, distribuidor. Fiquei 4 anos na Mateus Lobato e 53 na José Olímpio, editora. Aí me aposentei e saí, aí comecei a trabalhar, distribuí os livros da José Olímpio com exclusividade. Take 1, Júlio César, distribuidor. O que é um distribuidor de livros? O industrial faz o livro, produz e ele tem que entregar para alguém para fazer com que esse livro chegue ao mercado e chegue à mão do consumidor. Então o distribuidor, ele tem esse livro com ele e ele visita todos os pontos possíveis e se colocar o livro. Porque eu ia nos livreiros, às vezes, o Oswaldo Siciliano, que é a dona da Siciliano, ele tinha, acho que, duas ou três lojas aqui em São Paulo. Inclusive, uma das vezes que eu fui lá com o livro do Amir Kling, 100 dias dentro do céu e mar, eu falei, bom, se eu vender mil exemplares, o José Olímpio vai ficar satisfeitíssimo, porque é difícil você vender um lançamento mil exemplares. Aí batendo um papo com ele, ele falou, Maurício, para começar, manda cinco mil. Falei, bom, Oswaldo, para começar, tudo bem, vou te mandar cinco mil. Mandei cinco mil? Quantos cinco mil que ele vendeu? Nossa senhora. Muitas vezes se enxerga um distribuidor como um atravessador. Não é essa a verdade, porque na verdade ele agrega valor na operação, ele reduz alguns valores da operação e é basicamente isso que ele reduz é o que ele tem de margem depois. Então, tem muitos livreiros que preferem trabalhar com distribuidores, apesar da margem no produto ser um pouco menor. Aí ele tem que fazer a conta, ele ganha de um lado, mas ele pode perder do outro e tenta chegar no equilíbrio. Então, normalmente, o relacionamento dos livreiros com os distribuidores, ele é bom. Julian Barnes nasceu na Inglaterra em 1946. Seu livro de maior sucesso é o Papagaio de Flaubert, que mistura crítica literária e ficção. O personagem principal é fascinado por Gustave Flaubert e vai analisando fatos de sua própria vida à medida que estuda a obra do autor francês. Este livro mostra bem o estilo de Barnes, que sempre combina gêneros como ensaios, crônicas, memórias e ficção, que ao final geram um romance. Barnes sofre de tanatofobia, ou seja, pensa constantemente na morte. Por conta disso, escreveu o livro Nada a Temer, onde relata a experiência de diversos escritores com a morte. Ele tece vários raciocínios, às vezes com certo humor negro, sobre o próprio fim. São Bernardo Bom, eu considero São Bernardo um dos melhores romances da literatura brasileira. É uma linguagem seca e enxuta, muito bem trabalhada, ele concisa, ele narra um drama familiar, na verdade, uma tragédia familiar, entre o personagem principal, o narrador, Paulo Honório e Madalena, que é a mulher dele. O romance se passa no Agreste e trata de questões profundamente brasileiras, dessa lavoura arcaica, da propriedade de terra, da ascensão desse personagem, que era pobre, enfim, e onde tudo está incluído, o amor, a paixão, a traição, como uma alucinação, enfim, o ciúme. Eu acho que é um belo romance que os jovens brasileiros deveriam ler. da sua vida. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL